Fala galera, beleza? Aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo, uma dica pra vocês irem do jogo Last Day Tô aqui na temporada 9, na cratera, tá legal, tá? Tá muito bacana, se você não tá fazendo, vem fazer, tem muito tempo ainda Deixa eu ver aqui quanto tempo tem Ó, aqui pra mim tá aparecendo, ainda tem 17 dias e 10 horas de evento, tá? É o maior evento que tá tendo até agora, questão de duração Bom galera, é o seguinte, vou estar mostrando pra vocês pra que serve essa comida aqui, comida pronta Ela simplesmente, galera, é o mesmo efeito da ração lá no outro mapa, tá? Ela faz, ela tem um auto farm Eu vou mostrar pra vocês aqui, nas três predreiras, na verde, na amarela e na vermelha E nas três florestas, tá? Na floresta verde, floresta amarela e floresta vermelha, beleza? Vamos fazer aqui na pedreira verde Procurar uma aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Aqui, ó É uma auto farm, tá? Vamos ver o que que vai tá farmando na pedreira verde, no canteiro de calcário Vou gastar duas rações Ó Beleza Eu posso usar de novo, mas não vou usar Tá aí, ó Pegou umas coisas interessantes Pegou o trapo de pano E é trapo de pano isso aqui? É tiras de pano e couro, uma pele, né? Vamos aqui no amarelo São três Gastar aqui, ó Vamos ver o que que veio Tá aí, ó Veio duas peles, né? E vinte e quatro pedras, é... Minério de ferro Tá bom que precisa derreter lá no forno pra tá fazendo barra Vamos agora aqui na pedreira vermelha Aqui, ó Gasta cinco Vamos ver o que que vai vir Ó, beleza, hein? Deixa eu ver aqui, ó É tudo que pegou Engraçado que pega bastante calcário, né? Ó, ó E outra coisa aqui, ó Aqui embaixo aqui, tá vendo aqui, ó Local liberado Eu consegui mais cinquenta e seis tickets Tá? Então eu peguei mais três peles E cinco tiros de couro E mais uma arma aqui, ó Esse taque improvisado aqui Eu não uso ele, tá? Eu uso pra... Pra botar na venda Agora vamos aqui pra finalizar aqui, ó Nas florestas Vamos ver o que que vai farmar aqui na floresta E mais calcário, velho Caramba Até na floresta pega bastante calcário, ó Beleza, ó Peguei pele, show Vamos lá na floresta dois Vamos ver O que que vai vir Ó, veio... Veio um... Uma sucata, beleza E já veio um couro pronto Show de bola Vamos aqui na... Pra finalizar na floresta vermelha Não, eu achei que ia pegar mais uma arma Não pegou Pegou aqui mais quatro peles Pô, pegou cento e doze Torre de madeira Show, hein E pegou É... Cinco Tiras de couro Beleza Ah... Vamos dar uma olhada aqui Eu acho que acabou É, acabou Tá? Essa comida aqui, galera A gente não ganha, tá? Eu comprei Pra fazer esse vídeo pra vocês E veio tudo pra cá, ó Tá? Tá tudo aqui, ó Não vou mexer Vou deixar guardadinho aqui Tá? Tá aí, ó Tudo aqui guardadinho Ó Filé show de bola Então é isso daí, galera Eu vou pegar Vou aproveitar Vou pegar esse aqui E vou pegar, cara Deixa eu voltar lá pra base Vou botar pra fazer... Pra fazer ferro Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Vídeo bem curto Tá? Só pra mostrar pra vocês Algumas pessoas me perguntaram Pra que que servia Essa comida pronta Ela é um autofarm Tá? É interessante É... Ter ela Porque Como o baú aqui é limitado A gente pode estar guardando Na caixa de mensagem Não some, tá, galera? Não some Isso é que é legal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Rapidão Como que tá O meu trabalho aqui Minha venda tá aí, ó Deixei esses itens pra vender Tá vendendo, tá? Tá vendendo Vocês podem ver aqui, ó Essas duas rações aqui Eu coloquei agora há pouco Então tá vendendo Tô no level 33 Só tô esperando a minha energia encher Que eu gastei toda a minha energia Fazendo o torneio Eu fiz os três torneios Agora de manhã Só tô esperando a minha energia encher Pra tá indo lá na floresta de carvalho Pra coletar esses cogumelos Vou mostrar pra vocês aqui O meu inventário Tá aí, ó Tem umas coisas interessantes aqui, ó Certo? Tem um pouquinho de cada coisa Esse baú aqui eu aluguei E já renovei por mais três dias Tá aqui, ó Tem umas coisas interessantes também Tô guardando tudo pra tá subindo os níveis Eu queria comprar o terceiro, cara Só que é muito caro Olha só Infraestrutura administrativa Trinta selas Três mil e setecentos Tickets vermelhos por sete dias Eu, sinceramente, achei muito caro Vou mostrar pra vocês aqui Minhas bancadas Essa aqui tá fazendo esse Punho de pinho Que eu tô precisando Tá fazendo o couro aqui, ó Aqui tá fazendo Nessa tábua aqui Beleza? E aqui eu vou colocar Já tá aqui, ó Vou deixar pra fazer os ferros Que eu tô precisando de Esses blocos de ferro aqui Beleza, galera? Eu vou ficar por aqui Eu subindo o nível lá Pro 34 Vou fazer a quinta bancada Só não tenho Não tenho ideia De qual que eu vou fazer Eu vou ver qual a bancada Que o clã Tá mais precisando Beleza? Então é isso aí, galera Foi mais um vídeo explicativo Tirando dúvidas De muitos inscritos aí Beleza? Então eu vou ficar por aqui, galera Desculpa qualquer coisa Lembrando que eu vou deixar O link do grupo WhatsApp Família Last Day 1, 2 e 3 Beleza? E o link do meu parceirão aí Dark Tutorial Ok? Então é isso aí, galera Deixa nos comentários O que vocês acharam O que vocês querem Que eu traga Pra esse evento aqui Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Ou me avisa, cara No grupo Lá no WhatsApp Que eu vou estar trazendo Pra vocês Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficar por aqui Até a próxima Fiquem com Deus Um abraço Fui! Tchau